O Troféu Piauí que Trabalha homenageia 30 pessoas e instituições que são exemplos de empreendedorismo. Na categoria Comércio, representam o empresariado piauiense, o Grupo Carvalho, o Comercial Barroso e as empresas construídas sob a liderança de Agostinho Pinto. Fico com muito orgulho que estamos hoje aqui participando dessa história brilhante também da TV Cidade Verde. E nós, receber um prêmio como este, só nos vai e desce e aumenta a nossa responsabilidade de cada vez mais trabalhar pelos progressistas piauí. Eu me sinto muito honrado em receber esse prêmio em nome do meu irmão, para a gente levar à frente o trabalho que o nosso pai iniciou. É uma honra muito grande, principalmente porque a gente que é piauiense legítimo, que volta para cá, para a terra, e estar sendo lembrado e representar essa pessoa, que para mim é um dos melhores empresários desse país, é uma honra muito grande. Entre os empreendedores industriais, o exemplo vem dos doces caseiros que conquistam o mundo, da cozinha de Dona Lili para uma grande empresa, orgulho de Ipiranga. A luta foi muito grande, mas valeu. A cerâmica e os medicamentos produzidos no Piauí também são exportados, merecendo o respeito do povo piauiense. É um orgulho muito grande poder participar dessa grande empreitada que é fabricar medicamentos genéricos. Eu recebo esse troféu como uma homenagem à indústria piauiense como um todo. Nós fazemos parte da indústria cerâmica no norte e nordeste do Brasil, como uma referência nacional pela sua qualidade. Isso demonstra a importância que tem o setor para o nosso estado. No agronegócio, o exemplo é do sul. Do sul do país para o sul do Piauí. O paranaense Altair Fianco é produtor de soja nos cerrados. Na realidade é um reconhecimento por um trabalho feito. Na realidade o agricultor é um guerreiro por natureza, mas a agricultura depende de alguns fatores que a gente tem que considerar. No meu caso, a preservação ambiental. Na Grande Teresina, força da pecuária. Inicialmente eu quero agradecer a essa emissora que teve essa iniciativa de fazer um programa de um trabalho mais difícil, que é o Piauí que trabalha. Na categoria prestadores de serviços, as iniciativas homenageadas são as do empresário Silvio Leite, do grupo Pag Contas, e do médico José Serqueira Dantas, no ramo de saúde, com empresas como Medimagem, Humana e Mediplan. No segmento Educação, a referência é o professor Paulo Machado. Com certeza que é uma homenagem muito valiosa, até porque o programa Piauí de Trabalha é um programa que veio para ficar, um prato muito histórico para o nosso estado. E nós patrocinamos esse programa e investimos nesse programa porque acreditamos muito em quem trabalha, em quem faz com sucesso como Piauí. O incentivo é a motivação para que a gente continue a trabalhar e principalmente gerar oportunidade de trabalho, emprego e procurar, assim como a Cidade Verde, mostrar um Piauí que produz, um Piauí que orgulha a todos nós. Me sinto representando aqui a comunidade médica do meu estado, que é muito competente, muito dedicada e orgulha muito a comunidade. E a maior alegria da noite é ver o Padre Lira, aos 90 anos e com a saúde debilitada, se emocionar pelo reconhecimento de um trabalho social de dimensões mundiais. O nosso bordado tem um conceito mundial, já foi classificado em Paris há uns 30 anos atrás, com o mais belo bordado e fico contado do mundo. Então, eu digo, eu me sinto realizado.